Olá os amigos que acessam o canal, aqui é o OAD, o vídeo é informativo e a gente está aqui no Will Bank. Qual a informação que eu quero trazer para vocês? É o seguinte, o Will Bank é um banco digital, não tem atendimento telefônico, certo? Então, quando você abrir sua conta no Will Bank ou se você já tem sua conta no Will Bank, não esqueça de anotar o e-mail que você cadastrou, o número de telefone que você cadastrou lá. Por que a importância desses dois fatores? Porque se caso você mude de celular, caso você perca seu celular, aconteça alguma coisa e você não possa acessar seu aplicativo, você precisa do e-mail e do número de telefone para entrar com o token e acessar sua conta e seu cartão de crédito. Então, é de grande importância que você não perca, tá? Que você anote. Antes, para você mudar o e-mail e o número de telefone, antes era no chat, eu já fiz isso no meu Pag, porque o meu Pag é do Banco Will, que é do Grupo Avista, eu já fiz isso lá quando eu quis mudar e você fazia por mensagem e você tinha que provar que era você. Eles mandavam no chat informações pedindo foto sua, segura a identidade, etc. Coisas assim que ele pede a prova, né? Para poder, que eles não vão mudar sem você provar que é você mesmo o dono da conta, né? Até porque que se não provasse, outra pessoa, um estereonataria lá, enviava um e-mail, alguma coisa, entrava e conseguia se passar por você. E não pode, porque eles têm a forma de provar que é você. Então, se você não conseguir provar, eles não liberam o aplicativo para você entrar. Então, por isso que outra pessoa não pode entrar, porque eles confirmam com a prova segura. Então, caso você foi roubado, perdeu o número de telefone, perdeu o e-mail, não conseguiu mais entrar, Gmail, Hotmail, UBOL ou Yahoo, qualquer um dos e-mails que você botou lá, que é o e-mail de cadastro, você não vai poder entrar na sua conta. Aí, o que você faz? Você vai ter que entrar em contato com Will por e-mail. Você vai lá no site Will Bank, lá no finalzinho você desce a página todinha, lá no finalzinho vai ter o suporte do Will Bank por e-mail, você vai contactar por e-mail. Aí, toda a conversa para desbloqueio vai ser tudo feito por e-mail, mas só que eles vão pedir provas que você é o dono da conta. E a prova é contundente. ninguém pode provar a não ser você, que é você, porque eles vão pedir de uma forma que eu já fiz, que prova que é você mesmo. Então, essa é uma das formas, né? Quando você perde tudo e não consegue. Caso você já tenha planos de trocar de telefone, ou você queira mudar o e-mail que está lá, porque hoje em dia as pessoas têm três, quatro, cinco, cinco e-mail ou mais e-mails. Hoje em dia todo mundo pode ter vários e-mails, né? Então, caso você queira trocar o e-mail por outro e-mail, o Will Bank, por causa da quantidade de clientes que eles estão, porque eles trouxeram os clientes. Muitos clientes do meu Pag que tinham a conta do Will, migraram para o Will, e outros ficaram lá no meu Pag com o aplicativo com a aparência do meu Pag, mas sendo amarelinho com o nome Will Bank. Aí, no aplicativo do Will Bank já permite, sem você precisar entrar em contato, você trocar o número do telefone, trocar o e-mail no aplicativo. Antes de acontecer alguma coisa que você precise fazer a troca, ou você mudou de número, né? Comprou um chip novo, etc. Você pode mudar no aplicativo. Só que aí tem um token que ele pede. Quando você faz a troca, tem um tokenzinho que eles pedem, que esse token comprova que é você mesmo que está trocando dentro do seu aplicativo, para que ninguém acesse seu aplicativo e toque o seu e-mail e o seu número de telefone sem ser você. Então, isso é uma das formas de segurança que o Will utiliza, né? Massa também. Mas o bom é que você não precisa entrar em contato para fazer a troca, né? Então, isso é muito importante. Então, esse caso é se você tiver acesso ao aplicativo, porque se você não tiver acesso, a forma de você fazer é tudo por e-mail. Não tem outra saída. E, mais um detalhe, não responde rápido, não por e-mail, não. Mas responde. Você pode tentar que responde. O ruim é que se você sofrer uma fraude, né? Da mão fantasma, que é um tipo de fraude. Ou caso você recebeu aquela mensagem por SMS ou mensagem via WhatsApp ou ligação por telefone e você deu os dados da sua conta, porque desde que está tendo uma fraude na sua conta, aí você, com medo, você pega e dá seus dados, aí você se ferra ali, que eu já vi várias pessoas conversar comigo nos vídeos do Will, que fez isso, que deu. Aí, aí, a pessoa sofreu uma fraude, porque o Will não se comunica com você para pedir dados seus. Mas não é só o Will. Qualquer banco não faria isso, de entrar em contato com você e pedir dados seus. Você nunca dê seus dados, de jeito algum. Não dê CPF, não dê senha, não dê número de cartão, não dê nada. Nada, não dê nada. Quando entrar em contato, já cancela o contato, já para você não ter raiva. É só das formas que acontecem. Então, como o Will Bank demora a responder a você, inclusive até no chat e não está respondendo na hora, a pessoa fica um pouco aflito, né? Porque se houver alguma fraude, alguma coisa, você não vai poder restabelecer aquilo naquele momento que aconteceu. Porque como você não vai ter a resposta rápida, porque o Will Bank é totalmente digital. Mas, lá no Will Bank tem a ferramenta de bloquear o cartão. Quando você for comprar, você desbloqueia. Depois comprou, bloqueia de novo, por uma segurança sua. Outro detalhe, só compre com o seu cartão virtual na internet. Tem bloqueio do cartão virtual. Comprou, bloqueia. Comprou, foi concluída a compra, aprovada, aí você já bloqueia, que fica tranquilo, tá? Pode fazer assim que é tranquilo, só desbloqueio para usar. Então, você tem que tentar, no máximo do possível, evitar passar por uma fraude, porque o atendimento do Will não é rápido. Já foi rápido há mais de um ano atrás, mas como a quantidade de clientes deles ficou muito grande, então o atendimento ficou, assim, quando você fala no chat, falou de manhã. Você só vai ter a resposta lá de tarde ou no outro dia. Então, tá realmente demorado. Essa parte do Will, do atendimento, poderia ser melhor para proteger o cliente, né? Mas, é o que tem. O banco é bom, o cartão é bom, os limites que o Will dá é muito bom. Lá rende 100% CDI. Se você quiser, sabendo que o banco é assim, é totalmente digital. Isso é característica também na Rap Card, que é o Rap, que é um banco, mas não é tão completo como o Will, mas o cartão de lá é também muito bom. É também assim, é tudo por e-mail e a conversa digital lá com a Rap Card nem é como do Will, porque do Will você ainda consegue falar no chat, mas do Rap Card não consegue, apesar de ter o chat, né? Só por e-mail. Então, cartões digitais, você tem um cuidado um pouquinho maior, você tem que ter sempre cuidado com o seu número e-mail de contato, porque esse número e-mail de contato que dá acesso ao seu aplicativo. Senão, depois você não consegue mais entrar, porque você perde o token, né? E se é um token, você não consegue entrar de novo no aplicativo. Então, essa dica que eu dou para vocês, proteja o token de vocês. E se você for mudar de número de telefone ou for mudar de e-mail, o aplicativo tem uns seis a oito meses que eles fizeram essa mudança, que eles permitem você trocar no aplicativo sem precisar pedir a eles como era antes, né? Que antes, quando você pedia, ainda tem que provar que era você e blá blá blá, era meio complicado, porque eu já fiz e é complicado. Mas agora você troca no próprio aplicativo, então é tranquilo, mas só você tendo acesso ao seu aplicativo. Se você não tiver acesso, tem que fazer realmente por e-mail, por algum motivo de perca. Então, espero ter ajudado vocês, né? Que isso é um detalhe muito importante. Banco digital é muito importante, até porque no Inter também, vou dar uma referência no Inter. Se você perder o número do seu telefone e seu e-mail, quando você acessar o aplicativo pela primeira vez ou outra vez, você não consegue entrar, porque tem um token também que é enviado e tudo isso é feito pelo número de telefone ou e comprovado no e-mail. É duas confirmações. Então, se você não tiver, aí você não consegue entrar. A maior parte dos bancos faz isso, que é para dificultar, né? Então, até muitas vezes, quando você é roubado, quando você vê aqueles roubos em São Paulo, que o ladrão rouba o telefone da pessoa no carro, etc. E consegue acessar, porque ele pegou o telefone que está o chip do banco e que está o e-mail do banco. Aí ele consegue o toque e consegue entrar. Ali você vê que tem uma certa falha. O ideal, mais um detalhe para a sua segurar, a sua ideia é que você não ande com um telefone que tenha as suas contas. Você nunca ande. Deixe o seu telefone das contas separado, porque se você andar com o mesmo telefone que você mantém as contas tudo, aí realmente, se acontecer alguma coisa, é muito arriscado. Porque mesmo tendo a senha para acessar o Android, independente que tenha essa senha, tem aplicativo que eles conseguem desbloquear a tela de entrada do seu smartphone, dando acesso aos aplicativos. Aí lá ele espere. Esquecer a senha e consegue sua senha. Então, toda essa parte, é bom que você faça o que eu lhe disse e também mantenha os seus aplicativos longe de você andar com eles. É isso aí. Tchau, tchau. Um grande abraço. O Vídeo Informativo tem um parceria com o PagSeguro. Quem quiser alguma máquina do PagSeguro, é só acessar os links. Se eu deixo no canal, vou executar a sua compra e ser feliz. Moderninha Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Moderninha AX também, PagFone também. Eu deixo o link aí do MercadoPago.Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Essa Moderninha Smart é a Moderninha 2, tá? Aquela bem bonita, fininha, que é lançamento do PagSeguro. Ela tá R$ 479,00. Quando você compra ela, você recebe de volta em descontos nas taxas, R$ 120,00 de volta. Ela fica por R$ 359,00. Mas todas as máquinas dos meus links estão em promoção, tá? E eu deixo o link aí do MercadoPago.Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Essa máquina também é massa, né? E ela é Android 4G como a Smart do PagSeguro. Quando você compra ela, também você ajuda o canal, tá? E eu peço a vocês que se inscrevam no canal, dá um joinha, tamo junto, vamos em frente, coisas vão acontecendo. Quando passar os comerciais, veja o comercial para ajudar o canal. Se você gosta do meu trabalho, veja o comercial que você ajuda o canal. E se inscreve no canal. Embaixo do vídeo tem a palavra vermelho. Se inscrever, se inscreve, clica no primeiro sininho e tchau, tchau. Um grande abraço a todos. E esses detalhes que eu contei são tudo importantes. Inclusive, o número do telefone e e-mail não só serve para o Will Bank, não. Mas como ele é um banco totalmente digital, que você não pode ligar, aí é complicado. Agora, se for nos outros bancos que tem número para você ligar, como o Nubank, como o C6, como o Banco Original, você deixa sempre os números do banco arquivado, porque qualquer coisa você pode ligar para o banco e bloqueia tudo instantaneamente. Mas no Will não tem um número de telefone para você ligar. Então, quando acontece alguma coisa no Will, você precisa entrar em contato. Só resta a opção do e-mail. Se você for roubar um telefone, é se você perder sua senha e seu número de telefone. E você não conseguir acessar o aplicativo. Só isso. Eu já tenho há muitos anos o Will Bank, porque o meu era meu Pag e depois eu fiz o Will Bank e fiquei com os dois. Depois, o meu Pag migrou para o Will, porque o próprio, a própria vista migrou. Quem tinha meu Pag, quem estava aprovado no Will, juntou os dois limites e ficou tudo num lugar só. E quem não tinha o Will, ficou lá no meu Pag, amarelinho, sendo o Will Bank. Aí algumas pessoas até dizem, mas meu aplicativo é diferente do teu, não é igual. É porque a pessoa está no meu Pag, né? Ela, se ela abrir uma conta do Will, ela pode migrar para o Will, que é melhor, porque o Will tem Pix, né? E lá no meu Pag não tem. O Will rende 100%, CDI. E lá no meu Pag não rende 100% de CDI. Por exemplo, não é você que investe quando o seu dinheiro está na conta do Will. O dinheiro fica lá e ele fica rendendo 100% de CDI, porque quem aplica o seu dinheiro é o Banco Will, mas é uma aplicação que você não tem a responsabilidade pela aplicação. Ali, você pode mexer no seu dinheiro a qualquer momento. Por exemplo, você tem 300 reais, você mexeu em 50, 100, os 200 que ficou, a partir daquele momento que ficou, que você mexeu numa parte, fica rendendo. Mas você pode mexer, pode pagar, pode fazer o que quiser. Quando você faz uma aplicação de investimento, tem investimento de seis meses, de um ano, de dois anos, três anos, depois que você investir, você não pode mexer até completar aquele ano do investimento. Já no UBank, não. Seu dinheiro fica lá, fica rendendo. A mesma coisa funciona no N26. O Nubank funcionava assim, mas mudaram, criaram as caixinhas do Nubank, né? E no mercado pago, você ativa a função de investir 100% CDI, também fica rendendo o dinheiro na conta. No PagSeguro também fica rendendo 100% CDI. No original, você ativa a função e fica rendendo 100% CDI, mas você ativa numa arvorezinha e os outros bancos não tem. O CSEJ não tem, o Banco Inter não tem, os investimentos é tudo por fora. Esse tipo de investimento não é você que faz, é o banco que faz. Então, pelo motivo do banco fazer, você pode mexer no seu dinheiro a qualquer momento que você quiser. Isso é muito interessante, porque se você fizer o investimento, tem prazo para você poder mexer. E o do UBank rende muito bem, rende realmente o 100% CDI direitinho, porque eu já vi meu dinheiro rendendo lá, tudo tranquilo. A mesma coisa que esses bancos principais que eu falei para vocês fazem. Tchau, tchau. Um grande abraço, comente e vamos em frente.